Gente, olha só isso que tem aqui, olha isso aqui, olha isso, esse aqui tá vazio, brinquedo aqui, o que é isso aqui? Parece ser caveira, olha, brinquedo, tá aqui ó, a capinha, vou colocar aqui na escada, gente do céu, meu carro tá aqui ó, tô estacionada. Eu vou ter que entrar. Eu tô feliz, tem umas coisas ali ó, deixa eu ver se eu consigo pegar, olha lá ó, tem um carrinho, olha isso ó, carrinho. Tem um negócio aqui que eu não sei se só, não, é só a caixa que é o negócio que eu peguei, eu vou entrar agora pra mim pegar aquilo ali. Olha lá ó, tava entrando tá gente, por isso que ficou ruim pra vocês verem aí. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha aqui. Não sei o que é. Vou deixar aqui também pra mim pegar. Agora eu vou entrar lá dentro. Eu não tô conseguindo ver os comentários de vocês, tá? Olha, tem um negócio aqui, que também vou levar. Olha isso. Uau. Deixa eu entrar lá dentro agora. Empurrar aqui as coisas pra cá, pra mim poder passar. Eu tô ligadinha aqui porque a máquina de triturar tá ligada. Então significa que eles acabaram de jogar isso. Olha, carrinho de boneca. Isso aqui só tá a caixa. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Isso aqui era um panetone e só tá o laço só. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui no chão. Não. Não tem. Gente, peço pra vocês que compartilhem aí. Tô aqui dentro. Bem quietinha. Não tô fazendo barulho, porque eles podem ainda tá triturando ali as coisas. Podem não. Eles estão. Olha o barulho da máquina. Fica logo aqui, ó. Olha aí a máquina. A porta ali, ó. E se eles me verem aqui... Cadê? Eles vão querer que eu saia e que eu não leve nada, né? E não é proibido, gente. Mas como eles são donos, então a gente tem que sair. Então eu vou pegar essas coisas aqui. E vou colocar elas no meu carro agora. Agora mesmo. Consegui pegar esse. A boneca, o carrinho. Já dá pra alguma criança brincar. Isso aqui tá vazio. E ali não tem mais nada. É isso, gente. Peguei isso. Tem aquelas coisas ali, ó. Tinha mais brinquedo aqui. Mas já é algo, né? Agora eu vou descer. Vou colocar no carro. Tô sozinha. Tô vindo da casa de uma cliente. Suada. Que hoje tá calor. E eu vim de casaco. E hoje não tá tão frio. Suei lá na casa. E é isso, gente. Compartilhe essa live. Não tô conseguindo ver comentário de ninguém. Eu não sei quem é que tá aí. Acho que a internet não tá muito boa. E é isso, tá bom? Um cheiro pra vocês. E até a próxima. E o que eu pegar aqui eu mostro pra vocês. E aí Obrigado.